Estou sofrendo demais Uma cama dentro do peito Vou fazer loucura se acaso ela não me quiser Um homem chonado assim não pensa direito Se eu a vejo com outro me enlouqueço Fico de pobre, perco a cabeça e faço ruasa Essa paixão bandida me alucina Eu passo a noite no bar da esquina Enchendo a cara de cachaça Eu tô dodói de amor, eu tô dodói Essa paixão me pegou de jeito eu fiquei assim Eu tô dodói de amor, eu tô dodói Mulher ingrata não me maltrata, tem dó de mim O povo está comentando a meu respeito Nem por isso vou esquentar a minha moringa Enquanto existir o bar da esquina e paixão no peito Eu vou curtindo a minha fossa e tomando pinta Por causa dela eu amanheço tomando aço Lá no meu pedaço já sou motivo de gozação Bebo por dia duas garrafas pra consolar Mas se a paixão por ela aumentar Eu aumento a dose pra garrafão Eu tô dodói de amor, eu tô dodói Essa paixão me pegou de jeito eu fiquei assim Eu tô dodói de amor, eu tô dodói Mulher ingrata não me maltrata, tem dó de mim Mulher ingrata não me mal e mais